Abertura Ela é uma transgada que a preferida delas Agora eu vou apelar na aba Para ver se vem mais uma Trabalhe com toques rápidos Ela gosta bastante Ó, tem uma atrás, tem uma lá Ó Ó, errou Eita porra Boa Segura aí caralho Beleza hein Maravilha Ela prática é Ela prática Bom pessoal Não tem alicate aqui Para trabalhar Isso tá certo É que eu não consegui dar o ganho No alicate de Caco Marinho E aí E aí E aí E aí Estamos aqui com o visual de azeiro mar Já resisto bastante chato de andar Vamos ver se a nossa embarcação ainda continua no lugar E ela continua no lugar Vai, ferra outra aí Vamos pessoal, vamos lá para o futuro ao revés Achamos um cardume aqui em Barracuda Realmente estão indivíduos que andam solitários Nós caçamos um cardume, tá? Vamos tentar, vai lá ou não? Vamos tentar outra, ver a misquinha, tá? Ficou na água